Oi pessoal, uma ótima noite para todos que nos acompanham aqui no Mando News. Estou de volta depois de longas férias. Na Erandere cuidou bem da lojinha? Tenho certeza que sim. Vamos colocar a bola no chão e antes de olhar para o fim de semana da eleição, que está todo mundo muito ansioso, vamos olhar para essa quinta-feira que a gente tem previsão, inclusive, de possível chuva para o sul de Minas. Mas eu explico melhor a partir de agora. Nós temos, nesse momento, uma área de baixa pressão formada aqui na altura do Rio de Janeiro e uma área de alta pressão na altura do estado do Paraná. É uma frente fria, mas aqui costeira, que está avançando do sul do país, chegando até mesmo ao sudeste no fim dessa quinta-feira. E o que isso traz para o sul de Minas, além de um alerta de vento de até 70 km por hora, principalmente nas áreas que fazem divisa com São Paulo e Rio de Janeiro? Muita umidade. Essa vai ser a contribuição da frente fria aqui para o sul de Minas. Pode ser que chova aqui em Pouso Alegre, cidades do entorno? Pode acontecer. Por conta daquele combão que a gente está acostumado no verão e agora a primavera, a gente começa a acompanhar também que é a junção de calor e umidade, que pode formar algumas nuvens carregadas, isoladas ali e uma chuvinha no fim do dia. Mas ainda assim a chance é remota, cerca de 20%. Esse alerta de ventos mais fortes se estende até o começo da sexta-feira, então muita atenção. E chuva mais forte, principalmente no litoral de São Paulo e Rio, podendo chegar mesmo até a capital paulista. E essa junção de umidade deve derrubar um pouco as temperaturas aqui no sul de Minas, mas não tanto, viu? Nesse momento nós estamos em situação de pré-frontal, Pouso Alegre alcançou os 35 graus nessa quarta-feira. Nesse mapa do IMET você acompanha que tem sim possibilidade de chuva mesmo que isolada para essa área do sul de Minas, bem como no litoral do estado do Rio de Janeiro, do estado de São Paulo também, praticamente o estado todo, mas ainda tem um alerta de secura aqui da nossa capital mineira até o extremo norte de Minas Gerais, por conta da seca. A gente ainda vai ter essa dificuldade pelos próximos dias e temperaturas batendo até mesmo uns 40 graus em algumas regiões. Agora falando dessa quinta aqui para Pouso Alegre, mínima de 18 na madrugada, vai ter que dormir com o ventilador ligado, máxima de 34 graus. Quando que eu desligo o ventilador? De 17 graus para baixo já é uma temperatura mais confortável na madrugada. Não é o mesmo problema dos moradores de Delfim Moreira, que registram 14 na madrugada e 28 durante a tarde. E extrema com mínima de 16 e máxima de 26 graus aí sim, com essa umidade já acessando o município e deixando a tarde um pouco mais fresca. E aí para você entender a mudança, a gangorra nas temperaturas, Pouso Alegre nessa quinta alcança os 34, sexta 30 graus, sábado 31, por conta da passagem dessa frente fria, e no domingo das eleições, pessoal, 36 graus. Por enquanto, sem perspectiva nenhuma de chuva, mas claro, nessa quinta, por conta da passagem e algumas instabilidades, tem aí cerca de 20%, aqui em Delfim Moreira, por se área de serra, 79%, mas ainda assim, chuvas que ficam entre 1 e 5 milímetros é pouca coisa. Se vier, vai vir de bom grado, mas tome cuidado aí com esses ventos mais fortes, e a gente se encontra amanhã. Até lá!